Meditações Diárias Que a graça, a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sou Tiago Jair de Xaima Kinnop, candidato ao Ministério Pastoral, realizando o PPHM na paróquia de Padilha, em parceria com o Lar Padilha. Os textos bíblicos previstos para o dia de hoje nos convidam a pensar um pouco sobre o sofrimento e angústia, mas também sobre o caminho que nos abraça em meio às sobrecargas da vida. Assim diz o salmista no Salmo 6, versículos 2 e 3. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. O salmista expressa a aflição e angústia que está sobre ele. Uma angústia tão profunda e dolorida que chega até os seus ossos. A aflição toma conta de sua alma, mas ele busca forças. E quase como se conseguíssemos vê-lo gritando, clama, tem compaixão de mim, Senhor. Pergunto, será que nós já nos sentimos assim como o salmista? Tão aflitos e angustiados ao ponto de olhar para o alto e pedir a Deus por sua compaixão? Ao mesmo tempo, será que conseguimos ser empáticos ao sofrimento e aflição do nosso semelhante, ao ponto de os nossos próprios ossos sentirem isso? Deus ouve o clamor do salmista, mas também nos ouve em nossas aflições. E é nessa direção que o segundo versículo bíblico previsto para hoje nos leva. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus Cristo diz, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. As palavras de Jesus chegam até nós como um abraço demorado que nos envolve até a alma. Cristo nos abraça nas mais profundas aflições, por isso, em meio às nossas sobrecargas, aflições e cansaço. Podemos levar diante do Senhor tudo aquilo que nos paralisa, nos perturba até o mais profundo do ser. Isso podemos fazer através do simples gesto da oração. Convido assim para que isso o façamos. Oremos. Agradecemos, pois enviaste o teu Filho Jesus Cristo como um sinal do teu amor por nós. Te pedimos, acolhe os corações aflitos e também os guie para caminhos em que possam encontrar consolo e esperança. Meditações diárias todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.